OIPETE FETE 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 Sabto das balanças, balanças, balanças Taca bundinha, 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 bundinha Pra trair chacoalha, taca chacoalha, taca chacoalha Taca bundinha, taca bundinha, taca bundinha É na rua da feira Taca chacoalha, taca chacoalha, taca chacoalha, taca chacoalha, taca chacoalha Pode cata o bag do PVD só pra tu ficar ciente Hoje você vai fuder com os meninos da Brasília É a seleção do flu, é os meninos da Brasília Hoje você vai fuder com os meninos da Brasília É a seleção do flu, é os meninos da Brasília Taca chacoalha, 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 taca chacoalha Tchaca, 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 tchaca no PT Tchaca, 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 tchaca! Tchaca, 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 tchaca! Lofa do Flu, Lofa do Fluminense Dá para no PVT Lofa do PIBET Det Bam vidas É o PIBET Pode com a tapa aqui do PVT Usa o E da 4, tá, clubinês, só que tá, clubinês, só que tá, clubinês, só que Zé Dropa no pão, Dropa no pão, Dropa no pão e nem sem Sona SVT, Dropa no pão e nem sem pra cá Comem, 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 essa aqui é foda, essa aqui é grada Solta esse bagulho aí pra soltar o fuga Usa o E da 4, tá, vamo, balança, tu des, balança, balança, balança Taca bundinha, 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 bundinha pra trair chacoalha Taca chacoalha, taca chacoalha Taca bundinha, taca bundinha, taca bundinha Taca bundinha, taca bundinha, taca bundinha, taca bundinha Pode catar o bag do PVD, só pra tu ficar ciente Pode catar o bag do PVD, só pra tu ficar ciente Hoje você vai fuder com os meninos da Brasília É a seleção do flu, é os meninos da Brasília Pode catar o bag do PVD, só pra tu ficar ciente Taca com a 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 taca com Chega-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-